Gente, a gente começa essa edição do JL te mostrando como reagiu uma mulher lá na Fercal a um assalto. Dá uma olhada aí, Gabrielzinho. Na hora eu não tive muita reação, senti uma insegurança, mas ao mesmo tempo me veio uma coragem de reagir pela forma que eu falei, cara, eu vou levantar, se ele tiver armado ou alguma coisa eu vou saber porque quando eu levantar ele vai achar que eu vou reagir e alguma atitude ele vai tomar. Quando eu vi que ele provavelmente não teria nada, foi quando eu reagi. A gente ali da região da Fercal se sente bastante inseguro porque o policiamento é muito, muito pouco. As demandas de horário que você vê uma viatura é um intervalo muito grandinho. Então a gente tem sentido inseguro e ainda mais porque o senhor é um comércio extremamente feminino. Pois é, gente, a gente sabe que isso aí é um perigo, né, Gabrielzinho? Não pode fazer isso aí, ter esse tipo de reação. A gente conversou com ela aqui pelo telefone, a nossa produção, e aí ela disse, olha, eu primeiro levantei. Eu vi, ele anunciou o assalto. Eu levantei e fiquei olhando se ele ia tirar alguma coisa. Como ele não tirou, eu vi um cabo de vassoura, viu ali a vassoura, né, foi tirada a vassourada de dentro do comércio porque as pessoas de fato já ficam de saco cheio dos bandidos entrarem a hora que querem para poder assaltar os estabelecimentos. Olha, a polícia respondeu o seguinte depois da gente procurar a PM sobre essa situação aí. Diz que os policiais trabalham 24 horas por dia por escalas e que novos PMs foram distribuídos em todos os batalhões, inclusive o que cobre aí a Fercal, né, que contribui para o aumento efetivo do policiamento na região. Meio de 53 minutinhos.